Para quem passa pelo centro do Rio de Janeiro, é impossível não notar o Museu Nacional de Belas Artes. Do lado de fora, uma arquitetura que impressiona. O estilo traz inspirações das renascenças francesa e italiana. Do lado de dentro, as escadarias do prédio nos levam a uma viagem no tempo, com esculturas e obras que retratam desde a época do Império até os dias atuais. Em 2017, o Museu de Belas Artes completa 80 anos de muita história para contar. O museu tem um papel fundamental na sociedade. Ele formula e é uma casa de conhecimento. Não é simplesmente um lugar de exposição. Ele formula conhecimento, novas fruições e objetos para circular e pensar a arte. A arte realmente é um recorte muito importante dentro da nossa cultura e do nosso país. Nesta galeria, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Dica Valcante, grandes nomes da arte moderna brasileira. Já na galeria do século XIX, a maior do museu, o destaque vai para a primeira missa do Brasil de Vitor Meirelles e pinturas que são verdadeiros monumentos. Esta obra, feita sob encomenda do Estado Imperial, retrata a Guerra do Paraguai. Aqui na galeria do século XIX, a gente encontra a obra Batalha do Havaí, do paraibano Pedro Américo, e que representa um período importante da história do país de construção de identidade nacional. A obra é uma das quatro maiores do mundo pintadas em cavalete e tem nada menos que 50 metros quadrados. Só de moldura são mais de duas toneladas. E para que essas pinturas estejam sempre impecáveis, é que trabalham os profissionais do núcleo de conservação e restauração do museu. Permite que as obras sejam preservadas para gerações futuras e que as pessoas possam conhecer esse acervo de uma maneira integral, que elas sejam apresentadas da melhor maneira possível para que as pessoas possam conhecer o patrimônio. E em comemoração dos 80 anos do museu, vem novidades por aí. Vamos tirar essa geografia, essa espacialidade de sofical brasileiro e vamos incluir peças importantes da arte, tanto latino-americana como europeia. Pretendemos estar inaugurando em janeiro de 2018 um novo olhar curatorial dentro desse acervo, mesclando a arte brasileira moderna e contemporânea com o moderno e contemporâneo estrangeiro. Tchau! 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 Tchau!